YJ-462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM 13 horas e 1 minuto A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes Apresentação, Valterir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Já estamos ao vivo pelo Facebook, onde você pode participar conosco E quem já está no Facebook, já temos algumas pessoas conosco Pode ver aqui os nossos convidados da tarde de hoje O nosso amigo Djalma, que é um convidado permanente Ele está toda semana aqui como convidado E hoje, a nossa, lembrando aqui o Gerson, a nossa Miranda O Gerson que tinha muito isso A nossa Miranda aqui conosco para responder aos ouvintes Lembrando sempre que as nossas respostas aqui são referentes, precisam ser referentes à doutrina espírita Há muitas outras questões que fogem da doutrina e que aí nós não podemos ou não devemos responder Porque não é o objetivo do programa Nós apresentamos aqui um programa às sextas-feiras Chamamos de Ouvindo Você Onde respondemos a questões referentes a situações emocionais Então, na sexta-feira, a uma da tarde, nós estamos aqui também com o Ouvindo Você Hoje, estamos com a Fátima e com o Djalma, como dissemos E para você participar conosco, você pode ligar pelo nosso telefone fixo 3386-1400 E também pelo nosso WhatsApp O aplicativo do WhatsApp é 984-86-7633 984-86-7633 E como dissemos, estamos também no Facebook Já estamos ao vivo no Facebook E já estamos, já temos 30 pessoas participando conosco agora ao entrarmos no programa Então vamos compartilhar, vamos dividir Vamos convidar outras pessoas para a gente poder divulgar os ensinos doutrinários para mais pessoas Nós sempre temos questões que ficam das semanas anteriores São tanta gente, até tanta gente que a gente não consegue Que nós não conseguimos responder a todas as perguntas no mesmo dia Por isso pedimos desculpas Mas sempre começamos pelas perguntas que ficaram da semana Ou às vezes até de semanas anteriores Como é o caso aqui, nós vamos começar pela Cristina Da Vila da Penha Que é uma questão da semana passada E ela diz aqui, Miranda Começando aqui pelas damas Ele disse, boa tarde Minha mãe desencarnou em 2011 E quase não sonho com ela Hoje foi um dia incomum E eu estava num local que parecia uma enfermaria E minha mãe estava deitada sobre uma maca Ou sobre uma cápsula, não sei Abracei muito Mas não vi o seu semblante E curiosamente ela dizia Que iria conhecer a sua nova mãe Chamada Helena Pergunto Ela iria reencarnar? Fiquei muito mal porque pensei Que se ela está encarnando Hoje E eu desencarnar a qualquer momento Ela não estará me esperando Caramba, o chão se abriu E neste momento fiquei desiludida Mas estou mais calma neste momento Me superando Com o amor de Jesus O que você pode dizer para a Cristina Lala da Vila da Penha? Categorizar o seu sonho não é possível Não Mas na possibilidade dela estar se preparando para reencarnar É uma felicidade Porque olha A fila é grande, não é? Não é isso? São muitos os espíritos que gostariam de reencarnar na Terra E por um período longo não terão permissão E se você tiver a oportunidade de entrar no corpo físico Receber a sua mãe aqui Também seria uma dádiva Então de qualquer maneira Os afetos, o amor Ele não nos permite perdas Esteja em qualquer que seja a dimensão As afeições sinceras elas nos unem Então saia desse clima de frustração Agradeça a Deus a oportunidade de tê-la visto em sonho Porque na maioria das vezes nós sonhamos com os nossos afetos desencarnados Mas não nos lembramos quando acordamos Se você teve essa lembrança Faça uma oração, agradeça E pensa na necessidade da tua mãe Porque nós olhamos muito para a nossa condição E esquecemos do outro Então pensa na oportunidade que ela pode estar tendo de reencarnar É um presente Fique feliz com ela e aguarde Djalma, o que você pode dizer para a nossa amiga Cristina lá da Vila da Penha? O sonho é um suspiro da alma Mas não corresponde à realidade absoluta Com certeza não Ela pode inclusive estar visitando Ou vai querendo conhecer a mãe Que já está desencarnada No caso da avó dela que está aqui Pode ser isso Mas de um modo geral A Maria está com razão O certo é orar Não podemos antecipar nada E nem fazer previsões nesse sentido Esse é um assunto muito secreto da doutrina Nós não temos como fazer pré-cognições E nem retro-cognições Nem adivinhar o futuro Nem saber o passado Isso é vedado É um arquivo confidencial vedado Pode ocorrer Mas é muito difícil só para espíritos assim enobrecidos Como Chico de volta Ou situações especiais Especiais Não há condições da craveira comum Das pessoas comuns Ter acesso a esse arquivo confidencial Mas é bom Foi bom para ela que ela reviu a mãe Entendeu? Houve uma nova oportunidade de visualização Mesmo que tenha sido em sonho Ela tem que encarar isso como uma coisa boa Sim, claro Fantástico Todas as vezes que sonho com a minha mãe Já há bastante tempo E desencarnar meu pai Eu fico feliz Mas não faço nenhuma previsão Porque eu não tenho certeza de nada Sonhar com a mãe lúcida Já é uma dádiva também Ela poderia estar dormindo ainda Ô Cristiano E não se preocupe não Porque vão ter outros amigos Para te esperar Quando você desencarnar Eu sugiro que você leia o livro Obreiros da vida eterna Onde o André Luiz mostra lá os amigos Que poderão estar nos esperando Do nosso desencarne Sem que nem mesmo nós nos lembremos Desses amigos Que são nossos amigos Estamos aqui e não lembramos Deixamos muitos amigos lá Não nos lembramos Então Não se preocupe com a sua mãe não estar lá Talvez uma outra mãe De uma outra encarnação Pode estar lá te aguardando Tá bom? Um abraço pra você A Silvana lá de São Gonçalo A respeito de uma questão aqui Foi feita há algum tempo aqui Sobre restos mortais De guardar Guardar ossos Etc, etc Há algum tempo que a gente vem discutindo isso aqui Ela disse que Meu pai valorizava muito essa questão E guardou os ossos em nicho Após a morte Ele fez isso com a minha mãe E o avô Quando ele morreu Eu não mandei fazer a missa de sétimo dia Porque eu sou espírita Porém ele era católico Católico não praticante Mas era E tivemos problemas com isso E tivemos problemas com isso Porque sonhávamos Eu e minha irmã Todos os dias com ele Muito revoltado Até que mandamos realizar a missa E agora Teremos que tirar os ossos dele Da sepultura Mas não sei o que devo Se devo colocar Em algum nicho Como ele gostava De fazer Ou só descartar Como fazem Os próprios cemitérios Os próprios cemitérios O que vocês podem Me ajudar nisso? Ô Silvana Me permita aqui uma palavrinha Pelo menos pra começar Se era a vontade dele Faça a vontade dele Se ele era católico Cumpra os rituais católicos Nós precisamos Respeitar A vontade do outro Respeitar O desejo do outro Nós sempre lembramos aqui O Djalma Sempre lembra Eu também lembro aqui E o Gerson dizia Eu não quero ser cremado Eu quero que os bichinhos Comam o meu corpo Então Se a gente cremasse o Gerson Seria um desrespeito A vontade dele Nem que ele fosse sofrer com isso Mas seria um desrespeito E acho que a gente precisa Respeitar Silvana A vontade do seu pai Se tem um nicho Se há essa possibilidade Faça a vontade dele Não custa nada Não vai ferir nada Nem ninguém Exatamente Certo Djalma? Certo Eu queria abordar Uma outra parte Dessa pergunta Interessante Que é o problema De guardar os ossos Quando Jesus diz No seu evangelho Não junteis tesouros Na terra Porque é onde a craça Barata As pessoas interpretam mal Só o dinheiro Não Qualquer coisa Qualquer objeto De predileção Qualquer coisa Que você guarde Desnecessariamente Corresponde no tesouro Tudo aquilo Se você se fixar E disser Que não posso passar Sem o que eu tenho Que fazer isso Então guardar os ossos É guardar o tesouro Com certeza Um tipo de tesouro É um tipo de tesouro Mas uma pessoa Que tem 100 par de sapato Também guardado Não dá pra ninguém Também é tesouro O vestido também Passou um programa De televisão As gravatas também Não dou pra ninguém Não vendo Não alugo Não dou Ela falou abertamente No programa da Eliana Que tinha aqueles Mais 100 par de sapato Mais 100 vestidos E ia guardar tesouro Não precisa ser diamante Não precisa ser pedra preciosa Entendeu Então eu acho o seguinte Qualquer coisa que você guarde Da pessoa que parte Não é uma coisa boa O ideal é que você dê um destino No caso dos ossos Entrega para a própria Tem instituições que recebem Para fazer doação nos museus Nos hospitais Para estudo dos ossos Entendeu Tem muita finalidade isso Agora não tem finalidade nenhum Você guardar dentro de casa Entendeu O que a gente está reforçando aqui É a vontade dele Então se ele acreditava nisso E ela já teve uma experiência De não realizar a missa E se sentir mal com isso Pode ser até, Silvana Que seu pai não tinha nada com isso Tenha sido a sua própria consciência Que estava te cobrando isso Porque você não fez E se ela passou uma experiência De cobrança da própria consciência Então A inquietude, né? É Não precisa O monodeísmo dela mesma Não tem nada a ver com o mundo Exatamente Não precisa passar pela segunda situação Qualquer que seja a decisão Que ela tomar Que ela envolva ele em orações Sim Isso é fundamental A casa espírita coloca no grupo de preces Isso é fundamental Conversando com ele Com o evangelho Adriana Almeida Lá da freguesia Diz aqui Uma senhora Grande amiga da família Perdeu três dos cinco filhos Dois de câncer E o outro de intoxicação Por amianto Ela sofre muito Ela queria saber Por que está passando Por essa provação Que devo dizer Para consolá-la Pergunta a Adriana Lá de freguesia O que você diz Para a Adriana Fátima O planeta Terra Ela dá atenção Ouvir Porque as pessoas Quando estão passando Por problemas desse tipo Tem necessidade de falar Então se você consegue Ouvi-la com carinho Com respeito Vai orando Vai conversando Até isso amenizar um pouco mais Que é prova É prova Então cada um de nós Tem a prova que precisa É a lição da escola Não é a que merece não Alguma coisa Acrescentar para a nossa Adriana Bom Dizem para o seguinte Os nossos filhos Não são nossos filhos São filhos de Deus Deus dá Deus tira É como se alguém Te desse uma joia Para você guardar Você vai guardar essa joia Mas eu venho aqui Qualquer hora dessa Eu posso chegar aqui E pedir ela de volta Você pode usar essa joia Você pode mandar brilhar Limpar Lapidar Agora essa joia não é sua Então chega uma hora Que Deus pede Esses filhos No caso pediu Os três filhos E ela deu os três filhos Porque não eram dela Eram filhos de Deus Agora ela vai reencontrá-los Vai reencontrá-los E se eles não morressem agora Morreriam depois De qualquer maneira Quer dizer É apenas uma questão De adiar Parece até aquela história Do César Quando o cara tinha duas Essas duas nacionalidades Como aconteceu com o Paulo Condenaram a morte E apelou para o César Não adiantou nada Ele ganhou mais dois anos só O César Gostava de pegar Os condenados para ele E depois mandava matar Do mesmo jeito Não tinha saída nenhuma Não há saída Sem saída É Sem saída Então é a prova É o karma O karma Ou a expiação É a expiação Que a gente precisa passar E lembrando Como lembrou bem o Joma São filhos de Deus Não são nossos filhos De Brancalil Quando ele começou a falar dele Eu pensei que ia citar De Brancalil De Brancalil Eu também pensei disso De Brancalil O José Murilo Lá de Nova Iguaçu Pergunta se a gente conhece Um livro Intitulado Jesus veio na Índia Olha José Murilo Eu não conheço E honestamente Não acredito Nessa história De que Jesus veio na Índia Não morreu na cruz Eu acho que tudo São histórias 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 Não histórias Então histórias As pessoas criam Às vezes com boa intenção Às vezes com má intenção Às vezes para deturpar Para desvalorizar O ensinamento cristão Eu não conheço Não sei se vocês conhecem Algum livro que eu falei Não conheço Não só não conheço Como posso afirmar o seguinte A história de Jesus Essa que nós conhecemos Essa que é a real Ela pode ter tido a cresce E teve a cresce Mas não podem ter inventado tudo Com certeza não podem Com certeza Não podem ter inventado tudo Todo 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 Boato Tem um fundo de verdade Então existe um fundo de verdade Muito grande A respeito da vida de Jesus Agora que houve a cresce Não houve Agora dizer que ele viveu na Índia O que é pior Não morreu na cruz É um trabalho das trevas Ou que fingia que comia E não comia Fingia que também tem disso É um trabalho das trevas E obrigado aqui Pela sua ajuda Zé Murilo Quando você lembra Reforça Aqui eu reforço Ou você retifica O texto da letra Aqui do Fagner Da canção do Fagner Sentimento ilhado Morto e amordaçado Obrigado aí pela sua ajuda Valdemir corrigindo Não é trabalho das trevas É Porque as trevas não trabalham Não trabalham É Trabalho é toda ocupação útil Então é uma trama das trevas É uma trama É É uma trama A Maria Luíza lá de Brás de Pina Obrigado Maria Luíza Pelo seu depoimento A respeito da mediunidade Muito interessante A Tatiana de Jacarepaguá Uma médium grávida Pode trabalhar Em reunião de desobsessão Os trabalhos de desobsessão Podem afetar o feto de veoma Não Nos primeiros meses não Eu acredito que até o quarto mês Ela pode trabalhar normalmente Agora depois até em conta Ela já está um pouco incomodada E não há necessidade De trabalhar Está no lugar Agora não pode afetar Afetar o bebê Não afeta Com certeza não Não tem nada a ver Agora o problema É um problema físico É um problema físico Geralmente é quase da idade Depois que se atinge Uma idade como a minha Por exemplo Posso mais Depois de 80 anos Estar frequentando Sessões de mediunidade Existe um enfraquecimento Do princípio vital E o princípio vital é importante É importante para o médio O médio deve estar Em condições físicas perfeitas Isso é importante A grávida também Depois de quatro meses Ela passa a sentir dores Convulsões Ela não deve estar Numa mesa mediúnica Pode ser que numa hora Da incórdia Só é da imantação Ela pode sofrer Daqueles que há um Um baque Quando a entidade Por exemplo É uma entidade Mais Não muito evoluída Ela provoca Provoca um certo Impacto no médio Então não é Não é cabível Isso é importante Até três meses Nem quatro meses Até os três meses Uma coisa Fátima Que você possa acrescentar Ou se for o caso Até adicionar A colocação do Djalma Tem coerência E tal Cada caso é um caso Sim Ah sim Porque tem médios Que não precisa nem estar grávida Não precisa nem estar grávida Às vezes na reunião mediúnica Ela tem desequilíbrio E ela tem problemas Agora se a médio Está gestante Eu lembro que certa vez Perguntaram ao Raul Teixeira Sobre o envolvimento Da médio Na hora Quando ela está gestante Então ele diz Olha Se ela estiver em sintonia Se estiver harmonizada Ela pode ficar à vontade Agora o detalhe É que essa sintonia Esse equilíbrio Essa harmonia Nem todos nós temos sempre E não sabemos As condições do espírito Reencarnante Não é? Então a própria gestação Em si Ela traz alguns desconfortos Por conta às vezes Da essa relação fluídica Do espírito reencarnante E a mãe A mãe tem mal estar Como foi colocado aí Ela pode ter Distúrbios Na própria organização De saúde dela Por conta das demanações Do espírito reencarnante Então não dá Para nós dizermos assim Olha Qualquer médio Gestante Pode fazer isso E aquilo E aquilo outro Porque não podemos generalizar Cada caso É um caso Não é? Nós sabemos o seguinte Que a mulher Quando ela está gestante Ela não vai ficar Impedida de trabalhar No bem Tem várias situações Na casa espírita Que ela pode cooperar E lembrando que O espírito Encarnado O reencarnante Que está no útero Ele sofre Influência E isso Está bem descrito No livro chamado Nossos filhos São espíritos Do Hermínio Miranda Onde ele fala O quanto um espírito Pode sofrer influência Estando no útero Então se a mãe Estiver desequilibrada Com certeza Esse espírito Esse feto Esse bebê Vai também sofrer Essas consequências Quando nós vamos estudar O livro Missionários da Luz Do André Luiz Através do Chico Nós vamos perceber A reencarnação De esse gismundo ali Tem tudo sobre reencarnação Que a gente pode refletir Mas nós sabemos Que quando o espírito Vai reencarnar Ele passa pelo processo De miniaturização Não é? E essa conexão Do espírito reencarnante Com a mãe É via perispírito Depois que Depois que a gestação Acontece O espírito reencarnante Ele vai sair Do processo De miniaturização Através da força mental Da mãe A mãe Auxilia ele A sair do processo De miniaturização Ao longo da gestação Então dependendo Do espírito reencarnante Dependendo do equilíbrio Da médio Pode ou não Uhum Aliás deve ou não Deve ou não O Leandro Lá de Nova Iguaçu Diz aqui Todos os dias Faço a oração Da Ave Maria Dezoito horas Com a Rádio Rio de Janeiro É um programa De maior audiência Da Rádio Rio de Janeiro É a evocação Você tem um processo De culpa Você fica com um processo De culpa Culpa não ajuda em nada Absolutamente Não ajuda em nada A ninguém Fazer a oração É bom? Claro que é Mas tem um dia Que você pode esquecer? Pode Tem um dia Que você não pode fazer? Sim Se você está trabalhando Está na rua Está em outro lugar Não pode fazer E nem por isso Você vai ser punido Castigado Ou precisa se punir Por causa disso E me parece Que esse sentimento Que você está tendo É um sentimento De autopunição O que não é saudável Autopunição É doença Leandro Então Não entre nessa Por favor Alguma coisa Posso acrescentar? Seria interessante Ele refletir Como é que ele faz O culto do evangelho No lar Se ele está fazendo Uma coisa ritualística Porque o ritual Ele é mecânico Não é? Então se você senta A mesa Você lê por ler Quer dizer Você está fazendo Uma coisa mais Sabe? Automática Você não está fazendo O culto Aquele momento De reflexão Da mensagem do Cristo Porque se ele fizer O culto uma semana Uma vez por semana Refletindo e meditando A mensagem do Cristo Não tem problema Se ele esquece de fazer Ou não pode fazer Agora se ele está fazendo Como ritual E está querendo fazer Aquilo como um talismã Para ele Vou fazer o culto Para que não a minha Aconteça aquilo Aquilo outro Mas sem meditar O que o culto Deve convidar Então ele vai ter que ver Como é que ele está fazendo Esse culto Alguma coisa A acrescentar de alma Sim O detalhe é que ele pode fazer O culto A oração Em qualquer lugar Que ele estiver Não há necessidade De ser especificamente Na onde ele faz Todos os dias Porque ele ficou no trabalho Até mais tarde Passou da hora Quando ele vê que está Na hora exata Não precisa nem falar Ele faz pelo pensamento Faz um pai nosso Pelo pensamento Pede a Jesus Ou a minha ajuda Eu não pude estar lá Mas o meu coração Está lá Você pode estar longe E estar perto Ao mesmo tempo Desde que você deseje Você deseja estar Naquele local E você está Naquele local Perfeito O Jorge Luís Ladapavundo Nosso eterno colaborador Obrigado Jorge Mais uma vez Ele sempre nos ajuda Com as questões Que aparecem aqui Ele diz aqui Com relação ao programa Da semana passada Do dia 17 de janeiro Não então da semana passada Semana passada Dia 24 Anterior No qual o ouvinte Alexandre Alexander Perguntou sobre a tentação Sofrida por Jesus Gostaria de indicar Também o livro A Gênese De Allan Kardec No capítulo 15 Item 52 Viu Alexander Você fez a pergunta aqui Sobre a tentação de Jesus E nós dissemos aqui Que Jesus Claro Não sofre tentação Porque ele é um espírito Superior 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 Muito superior E que jamais Um espírito Da terra Ou qualquer De qualquer outro lugar Pode tentar Um espírito puro Nós lembramos disso aqui Mas aí o Jorge Luiz Disse que Na Gênese de Kardec Capítulo 15 Item 52 O Kardec Explicita isso Melhor Detalha Detalha isso melhor Tentação é fraqueza moral Jesus não tem fraqueza moral Pois é Não tem fraqueza moral Então dá uma olhada lá Tá Alexander E agradecendo mais uma vez Aqui ao Jorge Luiz Da Pavuna Pela sua ajuda aí Sempre Toda semana Ele tá nos ajudando Obrigado Estamos fechando aqui O primeiro bloco A gente volta em alguns segundinhos Um abraço Até já Alguns minutinhos Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM Para você que gosta de estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Atenção você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3686-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa Por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail distribuidor arroba leondeni.com.br Ou ligue 21-2452-7700 Revista CELD Leia mais Reflita mais Clínica São Clemente A mais nova clínica popular de Botafogo Com as melhores soluções Para cuidar de você e de sua família Através de profissionais Experientes e especializados A Clínica São Clemente Conta com mais de 30 diferentes especialidades Médicas, exames, procedimentos Reabilitação e terapias Além de possuir vasta experiência Na área de medicina do trabalho Venha nos visitar Rua Barão de Lucena Número 81, Botafogo De segunda a sexta De 8 às 19 horas E sábado até o meio-dia Mais informações pelo telefone 2286-4600 Ou pelo site www.clinica.com.br Médico responsável Doutor Jamil CRM 5214-5715 Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail PlayColor ArrobaIG.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Mudanças na educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação de professores O novo Ensino Médio Dá mais autonomia aos estudantes O novo Vies Tem modalidade de financiamento A juros zero O Ensino em Tempo Integral Ganhou 500 mil novas vagas E a Base Nacional Comum Curricular Foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você Em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Respondendo aos ouvintes E hoje A Maria de Fátima Miranda Vasconcelos E o nosso amigo Djalma Santos Estamos aqui Conversando com vocês Respondendo questões Referentes à doutrina espírita E estamos respondendo A questões Que ficaram da semana passada Nós agradecemos Muito a participação De vocês E sempre pedimos desculpas Por não poder Responder a todos No mesmo dia Se a gente tivesse aqui Um programa de 3 horas Também a gente conseguia Se responder a todo mundo Mas Tem outros programas Que virão depois da gente E tem outros assuntos A serem tratados Então nós vamos respondendo Devagarzinho aqui O importante é que a gente Não deixa ninguém Sem resposta O pessoal do Facebook Depois eu entro Lá no Facebook E respondo E o pessoal do WhatsApp A gente vai respondendo Aqui no ar Na medida do possível Então vamos responder A Adriana Da freguesia Eu não sei se a freguesia É aqui da ilha Ou é de Jacarepaguá Né Adriana Deve ser de Jacarepaguá Ela disse Um amigo estava com câncer terminal Tomado pela tristeza Ele tirou a própria vida Gostaria de saber Se meu amigo está no umbral Por essa atitude Djalma Resposta aqui Para a Adriana Da freguesia Olha a minha querida Adriana Do bairro da freguesia O umbral As trevas O abismo O céu O inferno O purgatório São estados mentais Estados da alma Estados da alma Que levamos para o outro lado da vida Que levamos daqui Não encontramos lá não Agora a situação do suicídio Não vamos aqui Fazer proselitismo É realmente difícil É muito difícil Não é um erro irreparável É um erro difícil de reparar Então ao se voltar Contra o próprio corpo Esse instrumento divino Como diz o Paulo Esse altar Que Deus nos concede Realmente cometemos Uma falta gravíssima Ele não estará no umbral Mas estará em situação De desequilíbrio No mundo espiritual Não há a menor dúvida disso A perturbação é muito grande Porque há um impacto muito grande Sobre o espírito imortal Esse viajou Incansado da eternidade Há um sofrimento muito grande Então são anos de sofrimento Eu peço então Que você ore por ele Coloque o nome dele Lá na casa de oração No centro espírita De preferência E até algumas casas Já fazem trabalhos Com suicidas Se você puder ir Numa dessas casas Talvez a sua própria casa Tenha esse tipo de trabalho Você precisa agregar O nome dele Nesse tipo de trabalho Porque realmente Necessita de ajuda externa É muito difícil Para o espírito Sair por conta própria Com seus próprios esforços Esforços De uma situação de suicídio Ele necessita de ajuda externa É uma situação exógena Não é endógena É exógena Então é muito importante isso Então você pode Eu já contei esse caso aqui O Valdirinho até gostou Do meu amigo suicida Que eu orei durante anos E depois de seis anos Ele se apresenta E diz que estava saindo Daquela situação Estava partindo Para novas aventuras Visitou o filho Que havia formado na academia Visitou a esposa Estava tudo bem com ele E ele agradeceu Profundamente O médico Que representava ele Chorou convulsivamente Ele levou o médico A um choro convulsivo De alegria E de gratidão Então você pode fazer Esse trabalho O que você pode dizer Para a Adriana Fátima O suicídio tem Atenuantes e agravantes Que nos escapam A percepção A apreciação Nós falamos Daquilo que nós pensamos Que estamos entendendo Ou enxergando Então Mas quem suicida Não está em paz consigo Logo Vai estar precisando De socorro Nenhum suicida Fica sem socorro Então A colocação Da oração É o ideal mesmo E lembrando Adriana Que Existem locais No plano espiritual Que a gente chama De umbral Umbral é só uma porta É só uma entrada É só Umbral é uma passagem É um portal Umbral da sala Umbral da varanda É Que a gente pega Esse termo Que o André Luiz usou Porque é uma porta De saída da terra É um plano Próximo da terra Então ele usou Esse termo Como umbral E nós Classificamos isso Como o inferno católico Um local circunscrito Exatamente Um local circunscrito Fechado Não é bem assim Isso é uma questão De mental É uma questão De você estar Com seu umbral Ou com seu céu Ou com seu inferno Seu paraíso Na sua cabeça Na sua consciência Como disse o Djalma A gente vai levar Daqui pra lá O nosso céu O nosso inferno O nosso umbral O que nós tivermos Construído Tem muito espírita Sonhando desencarnar Para ir para o nosso lar Mas nosso lar Está no umbral Naquela região Mais próxima A crocha terrestre Uma coisa Que fica importante Lembrar Quando se trata Do suicida É que nem todo suicida Vai para o vale Dos suicidas Que é onde tem Um sofrimento Mais exacerbado Um abraço Para você Adriana E ore aí Pelo seu amigo Coloca o nome dele Nos cadernos De radiação De prece Tem prece Para desencarnados Prece para suicidas Mais importante Que você ore Por ele todo dia Angélica Lá de Brasília Abraço Para você Angélica Já conseguiu A psicóloga Que você queria Ela diz aqui Meu filho é portador De síndrome Borderline Borderline é aquele Que está na fronteira Entre a sanidade E a loucura E tem episódios De loucura Bastante De desequilíbrio Bastante intenso Mas proporcionamos Todo o tratamento Psiquiátrico E psicológico Porém percebo Que ele usa A síndrome Como desculpa Para não ter estudado E nem querer trabalhar Vive a boa vida Ele é deficiente físico E nós o adotamos Aos 4 anos de idade Mas sempre o criamos Dentro dos valores Que ele Que teve Elos Dos nossos pais Somos espíritas Mas ele nunca Quis seguir religião nenhuma Ontem Ele me agrediu Verbalmente De tal maneira Que me senti Muito ofendida Como mãe Tudo porque Chamei sua atenção Devido às multas Que ele recebeu Registro Que ele vive Às nossas custas Fiquei muito pensativa Será que tudo O que passamos Com o nosso filho É só resgate Ou ele não deveria Repensar Suas atitudes Angélica Me permita Um comentário Aqui inicial Você disse Ontem ele me agrediu E eu me senti Muito ofendida Você colocou A coisa muito bem Eu me senti Muito ofendida Mas sentiu Porque você quis Ele não te ofendeu Porque ninguém Te ofende Sem que você Permita Sem que você Dê permissão Sem que você Dê autoridade Dê poder Para isso E quando eu falo De agredir É agredir Psicologicamente Agredir moralmente É claro que Fisicamente Alguém pode te agredir Sem a tua autorização Mas psicologicamente Não Eu me ofendi Não foi ele Que te ofendeu Você disse aqui Eu me ofendi Ô Angélica Nada acontece por acaso Com certeza O seu menino Não está aí por acaso Com certeza Ele não veio Com a síndrome Borderline Ou com a deficiência física Que você disse Por acaso São situações Em que vocês Estão Muito provavelmente Estão envolvidos De passado A menos que você seja Um espírito Muito superior E aceitou Como prova Como missão Vou ajudar Esse espírito Desculpe Angélica Mas é muito difícil Do nosso nível Encontrar espíritos Com esse nível De evolução Tal Desprendimento É Com esse desprendimento Que eu vou lá Para ajudar É claro que tem alguns Mas São muito poucos Então é claro que É ruim Receber uma ingratidão Do filho É Com toda certeza Mas Lembrando aqui O Edivaldo Ainda bem Que foi ele Que foi ingrato E não eu Porque A ingratidão dele Ele vai ter que responder Por isso Angélica E a sua ofensa A sua auto-ofensa É você que vai ter que responder Inclusive já agora Com algumas Dificuldades orgânicas Porque se você se ofender Todo dia Você vai adoecer Adoecer Fisicamente Organicamente Então é muito interessante Que você Repense Tudo isso E Ore por ele Já que Você tem que conversar Conversar Continuar a conversar Educar Você sabe Que é conversar É repetir É repetir Por isso Nós reencarnamos Milhares de vezes Num processo De reeducação Que Deus nos permite Então Você também Precisa repetir Com ele Várias 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 vezes E é claro Que a parte financeira Você pode regular Isso melhor Aí sim Você pode regular Isso melhor Se ele não sabe Dirigir E tem multas Você pode tirar o carro Isso aí é uma coisa Que você pode fazer Mas Tudo precisa estar Bem conversado Tá bom Angélica Não sei o que os nossos amigos Aqui vão falar a respeito Aqui a gente não Não ensaia nada A gente tem A pega aqui na hora Então Vamos ver o que o Djalma Diz a respeito aqui Para a nossa amiga Angélica Lá de Brasília Que ela tem uma parte De razão Não há a menor dúvida Mas é necessário Que ao se propor A cuidar dele Inclusive sabendo Que ele é um deficiente físico Ela precisa se armar Com a paciência E com a indulgência Jesus fala sobre isso Quando ele diz Se pedir a tua camisa Dê também a capa Se pedir para caminhar Um quilombo Caminha em dois Então Jesus pregou A indulgência Pegou a paciência Ela vai ter Que ter muita paciência Com ele Muita indulgência Mesmo porque ele é Não só deficiente físico Como também tem resquícios De insanidade mental Não é isso? Então fica difícil Você controlar uma pessoa Que tem deficiências orgânicas E mentais Não estou dando aí O direito Para ele não Cabe a ela Que se promoveu A tutela dele Aguentar isso Aí vem até aquela piada Mas eu não aguento Aguenta Aguenta sim Aguenta sim Com um pouquinho De boa vontade Aguenta Toda reencarnação Tem o objetivo Da educação do espírito Para aquele que reencarna E para aqueles Que vão conviver com ele Se ele tem tanta limitação A nível de justificar O comportamento equivocado Ele está no lugar errado Dirigindo Sim, claro Porque alguém como ele Dirigindo Nós tivemos situações graves Por conta de Pessoas que estavam Inabilitadas para dirigir E causaram acidente Mas o ingrato Na realidade Ele fere a si mesmo Porque ele foi adotado Um gesto de carinho seu Então na hora que esse espírito For convidado A refletir A oportunidade que ele teve Ele usou A inchada Da oportunidade de trabalho Que a vida deu Com a doação Contra ele mesmo Perfeito Então Angélica Calma Paciência Prece E Aí o controle de carro Como lembrou A Miranda Uma pessoa que não tenha Um equilíbrio suficiente Para assumir A sua responsabilidade Em princípio Não deve dirigir Porque vai Nós tivemos um acidente Aqui em Copacabana Recentemente Onde várias pessoas Foram atingidas Algumas mortas Por uma pessoa Que estava inabilitada Para dirigir carros Então é uma coisa Para ser repensada Tá bom? Um abraço para você A Maria Clarice Lá de Petrópolis Ô Clarice Até que enfim Você fez uma pergunta Porque toda semana Você participa conosco Aqui A gente agradece Mas você só participa Dessa vez ela pergunta Se um médium Quando faz um eletroencefalograma Pode ter uma característica De epilepsia Ô Clarice Nós lemos a pergunta aqui Antes do programa Estamos aqui Debatendo essa pergunta Desde meio dia E pouquinho A gente está aqui Debatendo essa questão E fomos pesquisar Porque não sabemos Eu sempre falo aqui Nós não sabemos tudo Não temos todas as respostas Eu fui pesquisar Não encontrei nada Clarice E se alguém aí tiver Algum trabalho científico Sério Que tenha informação sobre isso Pode até nos mandar depois Eu pesquisei aqui Encontrei sim Que dá alguma alteração No eletro Enquanto o médium Está na atividade Mediúnica Ele está psicografando Uma mensagem Ou ele está Num processo de psicofonia Aí sim Se naquele momento Ele for submetido A um eletroencefalograma Vai ver que aquela atividade Do cérebro Que ele precisava Para escrever Por exemplo Ele não está usando Isso até comprova Que a mediunidade É um fato Porque ele não está usando A parte do cérebro Que ele precisava Para escrever Ou para ler Ou para falar Então ele está Aquela parte está Meio que apagada No eletroencefalo Ou no exame de imagem Não necessariamente No eletroencefalo Mas no exame de imagem Então isso comprova A mediunidade Mas sintomas de epilepsia Ou como se Característica de epilepsia Confesso que eu não conheço nada Não vi nada A respeito Mas vamos ouvir Aqui os nossos amigos Aqui da mesa Na obra do André Luiz Ele narra Uma situação Em que o rapaz Está num processo obsessivo Então quando o algoz O espírito Aproxima-se dele Naquela vibração De cobrança Ele entra Em ataque epilético Quer dizer Mas associar isso A mediunidade Que o médio Vai fazer o exame E detectar Sinais de epilepsia Seria generalizar E focar num ponto só Que não é possível Alguma coisa de alma Para que você está aí Bom, a mediunidade É um exercício orgânico E é provocado Pela grana pineal Pela grana pineal Ela fornece condições Para a mediunidade E a Maria Abordou muito bem É o seguinte Só em caso Por exemplo Da epilepsia Da obsessão No caso Da subjulgação De vários espíritos Ali ao mesmo tempo Subjulgando o médico Você pode Nesse caso Eu também teria que fazer Um eletro Naquele momento Seria quase que impossível Exatamente Aí você poderia notar Alguns resquícios ali De epilepsia Mas não provocado Pela mediunidade Provocado pelos obsessores Se não todo obsidiado Seria aquele médico Que nós conhecemos Com comprometimento Que não é o caso Exatamente O que não é o caso Bem E aqui o Henrique De São Gonçalo Gostaria se possível De um esclarecimento Na década de 70 Chico Xavier Psicografou através Do espírito humano A letra de uma música Chamada o homem Roberto e Erasmo Carlos Foram visitar Chico E essa letra De música Foi entregue a eles Pelo Chico Nesta letra É falado Que Jesus Irá voltar Aqui na terra Pergunta Teria Chico Errado Na psicografia? Seria essa letra Uma farsa? Ou realmente Jesus irá voltar Aqui na terra Como diz a letra Do espírito Emmanuel Como interpretar Esse fato? Henrique Essa é uma outra questão Que nós discutimos Aqui bastante Antes de trazer Aqui pra gente Então Primeiro Jesus voltar Ninguém volta Porque não foi Jesus não volta Ninguém volta Sem ter ido Jesus nunca foi Jesus sempre esteve Conosco Então a gente tem que entender Que isso aqui É uma poesia E a poesia Nos dá a liberdade De fazer Algumas Colocações Que a gente chama De liberdade poética Você tem Liberdade Pra fazer Colocações Metafóricas Agora entendemos Claro que Jesus Volta sempre Aos campos Como diz lá na letra Quando eu faço bem Quando eu oro Quando eu peço ajuda Quando eu ajudo alguém Então Jesus está voltando Em mim Naquele momento Porque O que ele disse lá Quando duas ou mais pessoas Em meu nome Se reunirem Eu estaria entre elas Então é claro Ele nunca foi Amigo Como é que é o nome dele aqui Que eu virei a folha Deixa eu ver aqui O nome dele de novo Henrique Henrique Lá de São Gonçalo Ele nunca foi Henrique Em realidade Ele nunca foi Ele está sempre em nós Pelo menos é assim Que eu entendo Mas Vamos ouvir a opinião Dos nossos amigos aqui também Que estão conosco Djalma Como é que você entende Essa questão Jesus volta Não volta Chico Xavier errou Não Chico Xavier não errou E Jesus não volta Porque ele nunca saiu daqui Agora tem um detalhe interessante Na chamada ceia Dos apóstolos com Jesus Quando ele manda os apóstolos Na casa daquele milionário Para avisar que gostaria De passar a ceia na casa Ele manda preparado Tudo limpar Tudo limpar A casa física Vamos prestar atenção nessa parte Mandou que se limpasse A casa física Porque Jesus iria Passar ali Fazer a ceia com ele Fisicamente Então foi feita uma faxina Botaram as melhores toalhas As melhores iguarias Os melhores talheres E Jesus passou a ceia Naquela casa Mas Jesus estava vivo Hoje ele não está vivo Agora vamos deixar de limpar a casa Vivo Estava encarnado Estava no corpo Acho que os vivos Vivo Vivo encarnado Continua como o Espírito vivo Então o que ocorre Vamos deixar de praticar a ceia Não Hoje ele está conosco Uma ceia mental Você tem que preparar uma ceia Você tem que preparar a casa mental Limpar a casa mental Não é mais a física Naquela época limpou-se a casa física Hoje limpamos a casa mental É claro que milhares de pessoas Não fazem isso Aproveita para brigar Mas o certo seria Passarmos assim Uma ceia Fazemos uma ceia E confraternizarmos Não só com a parentela familiar Como com os amigos Em homenagem a esse líder maior Que está conosco mentalmente Está na nossa mente Na nossa consciência imortal Na poesia Na música Ele fala de campos Então nós vemos o campo A terra Sendo semeada e florida Mas o campo que Jesus está trabalhando É o nosso campo mental Emocional Psicológico Então tem a outra passagem do evangelho Muitos os chamados Poucos os escolhidos O chamamento É esse plantio do bem Que ele fez E saber quem é escolhido É aquele que está dando Boa utilidade Ao convite que ele deu Então essa volta do Cristo Quando nós ouvimos a mensagem do bem Ele vai se apresentar em nós ou não De acordo com o bom uso Que nós damos a mensagem E o convite recebidos Ok Agora vamos começar aqui Olha Acabando o programa Agora nós chegamos Às questões de hoje Tal número de questões Que tem ficado aqui Então os amigos Por favor Mais uma vez Nos desculpem O Raimundo Lé de Niterói Pergunta aqui para a Miranda Pergunta para a Miranda Como viver em meio A essa estressante Sensação De insegurança Pois é Não é Mas segurança Verdadeira Só em Deus Por isso que Jesus fala Eu sou o caminho Da verdade e da vida Ou sou o caminho A verdade e a vida Não é Porque segurança Verdadeira Só em Deus A nossa segurança Está no cumprimento Do nosso dever É a consciência Tranquila Do dever cumprido Como Djalma Eu vou quase repetir O que ela disse Você provoca A sua própria segurança Todos esses meios De segurança Que inventaram Que estão aí Os dias São ineptos Está provado isso aí Estão entrando Só nas comunidades Carentes Estão entrando Mais de 4 mil Companheiros A pouco tempo atrás Foram 3 mil soldados Das forças armadas Mais a polícia civil Mais a polícia militar Mais a polícia federal E não resolveu nada Agora quando uma pessoa Como a Maria abordou Bem culpa com seus deveres Com as suas ordenações humanas Quando convive pacificamente Com os outros Ela se torna Ela pega uma imunização Ela tem um anteparo Tem um anteparo moral Um anteparo espiritual Quer dizer Ela está totalmente protegida A proteção é interna Ela não é externa Ela é interna Mesmo porque o corpo físico Jesus nos fala daqueles Que pode acabar Com o corpo físico Mas ela não vai atingir O espírito Quando nós estamos ligados a ele Agora O que é que nós vamos ver? A nós nos cabe No cumprimento do nosso dever Ficar atento Para não expor a vida de ninguém Porque aquele que está Procurando se proteger E expondo a vida do outro Não está cumprindo o dever Perfeito Então Raimundo Em segurança Nós temos Aqui Mas somos espíritos eternos E lembrando Não existe acaso Não existe bala perdida Existe bala achada Mas não existe bala perdida Não existe acaso Na obra de Deus Senão Deus seria o que? Não seria justo Não seria amoroso Minimamente não seria justo Se houvesse acaso Eu sofri um acidente por acaso Eu morri por acaso Isso não seria justo Não seria coisa de Deus Como dizem os nossos irmãos evangélicos Isso não é de Deus Então a gente tem que ter esse cuidado De estar seguro sim Mas seguro nas nossas ações Nos nossos pensamentos Buscando da melhor maneira possível Vivenciar o bem Isso sim é a maneira de nos sentirmos seguros A Maria Beatriz Somente pelos livros Miranda Ela pode estudar só pelos livros? Seja que não tem uma casa escrita Para onde ela vai morar? Quando você pega o livro Já não está mais sozinha Onde estiverem dois ou mais reunidos Estarei presente O livro edificante Você está fazendo convite É o bem Alguém vai estar do seu lado estudando Forma um grupo de estudo De repente alguém se interessa Para estudar junto com você Um outro encarnado também É Desencarnado com toda certeza vai estar É E os desencarnados Você pode convidar A ver se tiver alguém Que queira estudar com você E se não tiver Não se preocupe Continua estudando Continua estudando Você pode estudar sempre É uma coisa que a gente faz Tem a rádio Tem a internet Sim Também tem a rádio Tem grupos de internet Tem grupos de estudo espírita Da internet Então tem As palestras Muitas maneiras Uma palestra Que o Djalma faz aí Quase toda semana Por aí pelo planeta Para falar nisso Eu estarei dia 4 Domingo na Associação Cristã Paulo de Tarso Ali com o Jonas Ah sim O almoço às 11 horas Depois da palestra Mas eu estarei A partir de 8 horas Que eu vou levar os livros Para a exposição E também abre lá O brechó Um brechó rico Vende muitas coisas Então eu estarei lá A partir de 8 horas Ali no Jonas Dia 4 Domingo Então você pode estudar Maria Beatriz Também como dissemos Pelas palestras Aí já que está falando de palestras Amanhã eu vou estar lá No Centro Espírita e Discípulos de Jesus Lá na Barão de Itapagipe Lá na Tijuca Também para fazer um estudo Lá às 7 e meia da noite Vamos conversar um pouco Lá sobre perdão Tá bom? Nós estamos já fechando Aqui o nosso tempo Faltando aqui um minutinho Então mais uma vez Para agradecer A inúmeros Inúmeras pessoas Que participam aqui conosco O WhatsApp Hoje nós respondemos Apenas 3 pessoas E são inúmeras pessoas No nosso Facebook Não respondemos ninguém De novo pedimos desculpas Por não responder a todos Mas na primeira Na minha primeira folga De casa Eu vou entrar na internet E respondo a cada um de vocês E o pessoal do WhatsApp Na semana que vem A gente volta aqui Para continuar A responder as perguntas Se ficaram hoje Obrigado mais uma vez Aqui a Maria de Fátima Miranda Ao Djalma Santos Muito obrigado Ao Claudio e ao Caio Ali na técnica Muito obrigado E a menina Cheilinha Lá do outro lado Obrigado pela sua ajuda Pela sua participação E você que está aí No Facebook No rádio No smartphone No tablet Muito obrigado Até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Os mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte